Nem as altas montanhas poderão me deter Pois o Senhor me faz vencer Nem a chuva e o vento me farão desistir Pois o Senhor é por mim E nem a tempestade vai me derrubar Com asas subirei como águia Pois Tu és meu refúgio, em Ti posso esperar Para Ti impossível não há Assim como a águia Tu me fazes voar Acima das nuvens Nada vai me abalar Assim como a águia Subirei sem parar Vencerei tempestades Com Cristo eu vou reinar Nem as altas montanhas poderão me deter Pois o Senhor me faz vencer Nem a chuva e o vento me farão desistir Pois o Senhor é por mim E nem a tempestade vai me derrubar Com asas subirei como águia Pois Tu és meu refúgio, em Ti posso esperar Para Ti impossível não há Assim como a águia Assim como a águia Tu me fazes voar Acima das nuvens Nada vai me abalar Assim como a águia Subirei sem parar Subirei sem parar Vencerei tempestades Com Cristo eu vou reinar Assim como a águia Tu me fazes voar Acima das nuvens Nada vai me abalar Assim como a águia Assim como a águia Assim como a águia Subirei sem parar Subirei sem parar Vencerei tempestades Vencerei tempestades Com Cristo eu vou reinar Com Cristo eu vou reinar Assim como a águia Tu me fazes voar Acima das nuvens Acima das nuvens Nada vai me abalar Acima das nuvens Assim como a águia Subirei sem parar Subirei sem parar Vencerei tempestades Com Cristo eu vou reinar Vencerei sem parar Vencerei sem parar Vencerei sem parar